Olá, boa noite. Eu sou o Rens Invest e eu escolhi esse nick, foi engraçado, porque eu tinha um outro perfil que eu falava mais voltado para política e militância, basicamente eu era um ativista e daí que, assim, eu era bem conhecido na bolha sobre libertarianismo e essa questão toda de política. Então, eu sempre falava sobre isso, eu estava muito engajado, aparecia por canais no YouTube e eu queria muito, muito mesmo aprender sobre Bitcoin, mas eu não conhecia a bolha Bitcoin e nem sobre criptomoedas nada, mas eu já conhecia o Bitcoin porque os libertários sempre falaram sobre Bitcoin e eu tinha muita curiosidade em aprender e ter a minha própria carteira e desviar de tudo. Então, eu não queria comprar de formas tradicionais, eu só queria comprar se fosse por via P2P, eu sempre tive esse intuito mais libertário da coisa, mas eu tinha muita dificuldade, então eu falei, eu não vou comprar da forma que eu estou encontrando aqui no YouTube, não é essa a forma que eu quero e eu não sabia como procurar para encontrar. Então, eu comecei a pedir ajuda para alguns amigos libertários, todos eles falavam que iam ajudar, mas nunca me ajudaram. Aí eu falei, pô, mano, então eu vou ter que aprender só, não posso ficar esperando para sempre enquanto está todo mundo ganhando dinheiro e eu não estou ganhando nada, por quê? Então, eu vou ter que estudar sozinho. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu estou aprendendo sozinho e não tem ninguém para me ajudar e, poxa, como eu queria ter aprendido isso antes. Então, se não tem ninguém para falar, eu vou criar o Rens Invest e eu vou começar a falar e todo mundo que me pedir ajuda, eu vou ajudar de alguma forma. E aí foi que eu criei o Rens Invest sem saber nem o que era o Wallet. E eu acabei de olhar aqui, foi dia 7 que eu entrei de cabeça na toca do coelho, mas eu não me considero bem na toca do coelho, porque eu ainda era Bitcoin. Eu comprava outras coisas também. Mas com o tempo eu fui estudando e percebi que as coisas não eram bem assim. E o meu nick, Rens Invest, é por causa do Rens Herman Roup, que eu queria um nome voltado para a liberdade, mas sem dizer que era liberdade. Eu tinha o sonho de abrir uma hamburgueria e aí eu twittei uma vez, galera, eu quero abrir uma hamburgueria, mas eu não queria que tivesse um nome tipo liberdade, porque fica muito na cara e tal. Queria um nome disfarçado. Aí o cara brincou assim, ah, que tal Rens Burger? Aí eu falei, cara, que genial. Tem o nome do Rens, do Rens Herman Roup, que ele trata sobre liberdade e ética libertária. E, cara, ficou um trocadilho engraçado, né? Rens Burger. Então eu vou utilizar esse nome. E aí eu mantei tudo, cheguei muito perto de abrir e tal, só que aconteceram algumas coisas e eu não abri. E aí eu decidi que ia ter o meu perfil, que seria Rens Invest. E daí pra frente eu poderia abrir outros segmentos com o nome de Rens e em cada ala eu abriria de acordo com a sua ala. Sei lá, Rens Burger, Rens Invest, Rens sei lá qual seja a empresa que eu vou abrir algum dia. Então é isso daí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí